Se você, meu irmão, tem promessa de Deus Não saia do lugar Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar Pois quem prometeu, não te esqueceu e nem se cansou No momento certo, Ele vai chegar, Ele nunca falhou Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Se tu tem promessa Vai dormir tranquilo Ele cumprirá Faça como Pedro Que foi à prisão Para descansar Tinha uma promessa De ficar mais velho E se converter E quem tem promessa Antes que se cumpra Não pode morrer Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e poderoso É registrado e reconhecido No cartório do céu Jeová Jirei fez uma promessa Para Abraão De lhe dar um filho E de fazer dele Uma grande nação E lhe deu o filho Depois lhe pediu Pra lhe oferecer E o livrou da morte Pois quem tem promessa Não pode morrer Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido É registrado e reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Do céu Não penso mais em outra coisa Fico todo tempo pensando em Jesus No seu amor imensurável Sendo pendurado por mim numa cruz Se ele me amou primeiro Dando sua vida pra me resgatar Pensando nisso procurei E a primeira coisa Foi me apaixonar Eu penso nele todo instante Eu sinto ele todo dia Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria Não faço nada sem Jesus Ele está sempre ao meu lado Não é um mero sentimento Eu tô apaixonado Quero, quero ele Gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele Estou apaixonado Quero, quero ele Gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele Estou apaixonado Não posso mais ficar sozinho Estou acostumado em sua companhia Se ele me abandonar Se ele me abandonasse Eu tenho certeza Não suportaria Mas ele tem me prometido De ficar comigo Todo santo dia Se todos me abandonassem Se ele me abandonassem Ele me garante Não me deixaria Eu penso nele todo instante Eu sinto ele todo dia Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria Não faço nada sem Jesus Ele está sempre ao meu lado Não é um mero sentimento Eu tô apaixonado Quero, quero ele Gosto, gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele Estou apaixonado Quero, quero ele Gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele Estou apaixonado Quero, quero ele Gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele, estou apaixonado Quando quero ele, gosto, gosto dele Adoro, adoro a ele, estou apaixonado Estou mudando a minha vida agora Estou aceitando ao Senhor Jesus Estou saindo do mundo de trevas Estou entrando no reino da luz Eu já estou sentindo a diferença Pois a presença de Deus é maior É a mudança d'água pro vinho E pra melhor Pra melhor Jesus mudou A minha vida em tudo Ando com ele e não me sinto só Eu não Pra melhor Pra melhor Jesus mudou A minha vida em tudo Que nunca vira uma coisa igual Mas eu sou mesmo nova criatura Eu fui quebrado e reduzido ao pó O vaso velho O vaso velho foi reconstruído Pra melhor Pra melhor Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Pra melhor Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Ando com ele e não me sinto só Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Pra melhor Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Pra melhor Pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo E pra melhor E pra melhor E pra melhor Jesus mudou a minha vida em tudo Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor, Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Eu louvarei ao Senhor na dor Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei 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 Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Sim, Ele é rei Chora por tudo de bom que te aconteceu Chora pelos livramentos que o seu amor Senhor é o meu Senhor O 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 Senhor é o meu Senhor Entra na sala do trono dEle e agradece o seu favor Sua graça, seu cuidado e o seu amor Quem chora aos pés de Cristo, bem-aventurado é Quem chora aos pés de Cristo, bem-aventurado é Deus te será consolado por Jesus de Nazaré Muitos choram de tristeza, outros choram de saudade Crente chora de alegria e de felicidade Cada lágrima que rola do crente fiel Há um anjo recolhendo pra levar ao céu E lá no livro das lágrimas E lá no livro das lágrimas fica tudo registrado No computador divino No computador divino fica computado Quem chora aos pés de Cristo, bem-aventurado é Quem chora aos pés de Cristo Este será consolado por Jesus de Nazaré Muitos choram de tristeza Muitos choram de tristeza, outros choram de saudade Muitos choram de felicidade Quem chora aos pés de Cristo, bem-aventurado é Muitos choram de alegria Muitos choram de alegria e de felicidade 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 Estás na prova, é grande a luta e o sofrimento Tens enfrentado grandes barreiras, grande tormento Quero que saibas que mesmo assim não estás só Não te abandone, mesmo que estejas em provação Mesmo sofrido, és protegido por minha mão Não te esqueci, não te esqueci, estou te vendo Já te quebrei um vaso novo, estou fazendo Estou contigo, estou contigo o tempo inteiro Em minhas mãos, tu és um barro solteiro Tu tens orado e tua oração Eu tenho ouvido, na madrugada Tenho escutado o teu gemido Não te preocupes, no tempo certo, a benção vai Espera o fim, serve de exemplo, para o meu povo Estou te quebrando, para fazer um vaso novo Não te esqueci, estou te vendo Estou te vendo, estou te vendo Já te quebrei um vaso novo Estou fazendo, estou fazendo Estou fazendo, estou contigo Estou contigo, estou contigo O tempo inteiro Estou contigo, estou contigo 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 Estamos vivendo em tempos difíceis Estamos em crise de sinceridade São muitos os homens que falam de Cristo Porém são tão poucos que falam a verdade O dinheiro compra a vergonha dos homens Dinheiro é linguagem que o mundo entende Mas ainda existem crentes verdadeiros O crente que teme ao Senhor não se vende O meu Senhor se agrava de crente fiel Que fala a verdade Que vive uma vida de sinceridade E não dá lugar pro inimigo agir Ele é o arrebentador Estou fortaleza faz todo o que ser Na água e no fogo ele está contigo E não vai deixar nenhum mal de atingir Sabraque, Bezaque e Abidinego Três jovens sinceros e muito valentes Em terras estranhas, em hora difícil Nos mostrarão como devemos ser crentes E como Deus honra ao crente sincero Na água e no fogo ele nunca falha Não eram só três, havia mais um O Senhor estava também na fornalha O meu Senhor se agrava de crente fiel Que fala a verdade Que fala a verdade Que vive uma vida de sinceridade E não dá lugar pro inimigo agir Ele é o arrebentador Estou fortaleza faz todo o descendo Na água e no fogo ele está contigo E não vai deixar nenhum mal de atingir O rei Ezequias estava doente E era uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías E profetizou que seria fatal Porém Ezequias, que era sincero Orou e pediu pra Deus voltar atrás E Deus lhe deu mais quinze anos de vida Voltando dez graus do relógio de Agás O meu Senhor se agrada de crente fiel Que fala a verdade Que vive uma vida de sinceridade E não dá lugar pro inimigo agir Ele é o arrebentador Estou fortaleza faz todo o descendo Na água e no fogo ele está contigo E não vai deixar nenhum mal te atingir E não vai deixar nenhum mal te atingir Porque o que mim não vai deixar nenhum mal te atingir O que é uma amarela E não vai deixar nenhum mal te atingir Ninguém pode calar minha voz De cantar ninguém vai me impedir Eu não posso deixar de louvar De Jesus nunca vou desistir Quando algum dia daqui eu partir Mesmo assim a Jesus cantarei Com os anjos e os serafios Lá na glória continuarei O louvor alimenta minha alma E traz gozo ao meu coração Quando canto o espírito se acalma A paz prevalece e vence A tribulação não adianta querer Ninguém vai conseguir De louvar ao meu Deus Ninguém vai me impedir Mesmo que ele me mate Uma coisa eu sei Para sempre a Jesus cantarei De um lado está o inimigo Fazendo de tudo para me calar Fazendo suas propostas Para meu Jesus eu abandonar Mas sinto o Espírito Santo Falando direto ao meu coração Não tem mais eu estou contigo Não tem mais eu estou contigo Não deixo o inimigo Te lançar a mão Não adianta querer De louvar ao meu Deus Eu sei Para sempre a Jesus cantarei Para sempre a Jesus cantarei Não tem mais eu estou contigo Tu não tem mais eu estou contigo Jeová mandou Jeová mandou Jeová mandou Jeová mandou Jeová gritou Jeová gritou Desejo de sua vida, as muralhas impediam Atravessa Jericó, Deus ensou a Josué E a muralha virou pó Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Se Jeová te mandar alguma coisa fazer Não tens que questionar, só tens que obedecer Faça como Josué, rodeando Jericó Porque no sétimo dia a muralha vira pó Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Quando vires a muralha, não pode desanimar Diante do inimigo, não podemos recuar Faça como ele disser Não fique gritando só Movimente a tua fé e a muralha vira pó Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Os problemas se levantou, os problemas se levantam Mas são coisas desta vida Nós estamos caminhando Para a terra prometida Pela fé de Josué, Josué ouviu Jericó não resistiu Você tem que acreditar Que a muralha que a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Jeová mandou, Josué ouviu Israel gritou e a muralha caiu Quero mostrar-lhes um Deus verdadeiro Que não leva em conta o dinheiro Nem cargo, nem posição Um Deus que nunca perdeu em batalha Sua palavra é navalha Que corta sem distinção Ele é um Deus soberano e é forte Que tem poder sobre a morte Pois ele ressuscitou Na cruz ele provou que é capaz Pois derrotou Satanás E sua cabeça esmagou Ninguém consegue deter, ele é forte Ninguém consegue impedir a operar A porta que ele fecha, ninguém abre E aquele abre, ninguém vem fechar Aquele abre, ninguém vem fechar Quando o rei Belsazar resolveu Junto com o povo seu Ir afrontar o Senhor Ir afrontar o Senhor Levando vasos da casa de Deus Para com eles beber, todos então profanou A mão potente e misteriosa A mil bonita e idosa A mil bonita e idosa lá na parede escreveu Mas a serpensa não era açude E naquela mesma noite O rei Belsazar faleceu O rei Belsazar faleceu Ninguém consegue deter, ele é forte Ninguém consegue impedir, ele é forte Ninguém consegue impedir, ele é forte A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele fecha, ninguém abre E aquele abre, ninguém vem fechar 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 Uma vida sem Jesus é como um barco a vagar Numa grande tempestade vendo a hora naufragar É avião sem piloto no espaço sideral Aguardando o momento de uma explosão fatal Uma vida sem Jesus é passarinho a vagar Sem ter ninho nem morada nem lugar pra repousar É animal sem floresta nem lugar para afastar Perseguido por alguém procurando lhe matar Entregue a ele todo o teu coração E no barco de tua vida dá pra ele a direção Confia nele porque ele é fiel E o porto do teu barco será a porta do céu Uma vida sem Jesus é como um jardim sem flor É como a lua sem brilho é como o sol sem calor É como o rio sem água é como o dia sem luz É como planta sem chuva uma vida sem Jesus Uma vida sem Jesus não tem sentido nem paz É como o século sem guia que não sabe aonde vai Caminhando a passos largos para um abismo sem fim Onde só a dor e pronto sem Jesus será assim Entregue a ele todo o teu coração E no barco de tua vida dá pra ele a direção Confia nele porque ele é fiel E o porto do teu barco será a porta do céu Entregue a ele todo o teu coração Entregue a ele todo o teu coração E no barco de tua vida dá pra ele a direção Confia nele porque ele é fiel E o porto do teu barco será a porta do céu Oh, 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 oh Obrigado.